Bom dia, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar sobre minoxidil e queda de cabelos. Se você tem queda de cabelos e você foi um dermatologista, pode ser que ele tenha receitado para você uma loção capilar de minoxidil. O minoxidil é a substância mais eficaz e mais estudada que nós conhecemos, mas para ele fazer um bom efeito, ele precisa de alguns cuidados. O primeiro é você sempre usar a loção no couro cabeludo limpo e seco. Então, você lava o cabelo, deixa ele secar um pouco, aplica algumas gotinhas, principalmente no topo da cabeça, espalha com a ponta dos dedos e deixa secar. Outra coisa, se você tem excesso de oleosidade ou se você tem casco, você precisa usar um shampoo específico, pelo menos umas duas vezes por semana, para deixar o couro cabeludo bem limpinho, para a loção poder penetrar melhor. O minoxidil também precisa ser usado com muita regularidade. Então, se você for viajar nos fins de semana, você leva ele com você para não esquecer de aplicar, nos feriados, é importante que você use com bastante disciplina. Isso vai fazer diferença no seu tratamento. E, por fim, você tem que esperar alguns meses para ver o resultado. Então, o minoxidil é excelente, mas ele demora um pouco para você realmente começar a ver o resultado. Eu, na minha clínica, eu peço para o paciente esperar pelo menos uns 4 meses, para a gente reavaliar. Eu espero que tenha ajudado. Confira os nossos vídeos no canal do YouTube Dermatologia e Saúde. Muito obrigada e até a próxima!